A renovação política, a gente escuta renovação política, esse termo comumente agora. Eu acho que isso vem de anos em anos que a gente vê uma política ruim que não favoreceu a ninguém. E acho que está até um pouco na moda falar de renovação política, mas de fato o que é renovação política? O que é fazer uma política diferente? Em outras palavras, é participar. A gente tem tantos meios hoje em dia de comunicação, a gente vive a era da comunicação. As políticas que a gente vem vendo ultimamente são políticas pensando na próxima eleição, e sempre na próxima eleição, e na reeleição, e na próxima reeleição. E nunca é uma visão de longo prazo. O que a gente vai deixar para as próximas gerações? Eu acho que esse que é o ponto. É o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Eu acredito que a gente precisa demonstrar para a sociedade que quem pleiteia um cargo público, quem pleiteia participar de uma eleição, é uma pessoa como outra qualquer. Essa é a minha intenção. Eu sempre trabalhei, sempre paguei impostos, eu sempre quis dar para a minha família uma qualidade de vida melhor. E eu acredito que todo mundo quer isso. Meu nome é Bernardo, sou filho do Fernando e da Laura, sou casado, tenho um filho. E minha vocação para a política vem do legado que, principalmente, meu avô, Agnello, na década de 70, foi secretário de Estado, de Educação e de Trabalho. E também do meu trisavô, Silviano Brandão, que ainda no século passado foi governador de Minas. Minas. Minha família é principalmente de médicos, minha mãe é médica, meu avô é médico. Eu tenho uma irmã que seguiu os passos da família. Eu que saí um pouco desse rumo da medicina e fui fazer direito. Sempre minhas decisões na minha vida, eu nunca tomei elas sozinho. Eu sempre consultei minha família muito para tomar algumas das decisões. Isso foi em todas as áreas da minha vida. Eu apresentei para eles o que eu estava pretendendo, quais que eram, principalmente, as minhas propostas, o partido que eu estava me associando, conversando, bateram papo. Eles compraram a minha ideia, eles acharam que era isso mesmo, que a hora era essa e que eles deveriam caminhar junto comigo. Eu nasci em Belo Horizonte. Sempre tive uma relação com o município de Nova Lima. Eu tive condição de ter um estudo bacana. Desde o início, desde a escola de base, ensino fundamental, ensino médio, cursei em uma boa faculdade de Direito. Tive um bom ambiente familiar também. Pude crescer dentro de uma família unida, pautada com muito diálogo. Mas eu acho que chegou a hora de retribuir. Eu acho que uma hora a gente tem que começar. Nunca me candidatei, eu nunca estive ligado a nenhum outro partido político. Sempre tive uma certa atuação. É uma construção de vida, que vem lá da minha infância, de toda essa vocação social que eu tenho. Acho que foi uma construção e o caminho natural era agora eu poder participar de fato da política. Acho que é um sentimento antigo, né? De que política não é uma coisa boa. Justamente essa indignação com a política que fez com que as pessoas hoje em dia quisessem participar. É o meu caso. Eu sempre gostei de política e estava insatisfeito. E eu acredito que somente nós mesmos, as pessoas boas, as pessoas do bem, são as pessoas que têm que tomar a rede dessa situação. Só com a nossa participação, a gente consegue mudar o quadro de indignação para um quadro de ação. Eu acho que eu posso contribuir para isso. Meu nome é Bernardo Silviano Brandão, eu sou candidato a deputado estadual e eu te convido a participar e conhecer um pouco mais da minha história e das minhas ideias para Minas Gerais. Eu sou candidato a deputado estadual e eu sou candidato a deputado estadual.